Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nós estávamos trazendo aqui 10 descobertas interessantes dentro dos jogos Souls. E agora é a vez do Dark Souls 3, mas hoje dobramos a meta. Hoje vamos fazer 20 descobertas dentro de Dark Souls 3 que muito possivelmente você não conhecia. Ou a maioria delas você não conhecia. Então desiste pro vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Aqueles anjos da Ringed City talvez sejam um dos inimigos mais chatos quando tá com um míssel teleguiado em você. E pra você derrotar esses anjos, você precisa derrotar quem conjura esses anjos. Olha que interessante, os bichos que conjuram esses anjos, eles são nada mais nada menos criaturas que saíram de dentro dos peregrinos. Exatamente, aqueles peregrinos que a gente encontra na cutscene, em alguns momentos no jogo, tem até um NPC que é um peregrino. E esses bichos saem de dentro, o que é um tanto bizarro. Em Ark Dragon Peak, a área opcional do jogo, se a gente observar bem, as áreas onde tem umas espécies de lápides ali, ou tumbas, elas são escritas com língua arábica. Não tem nenhum significado real, é apenas algo árabe mesmo. E eu não sei o porquê que colocaram isso, se é pra representar uma terra estrangeira, ou se simplesmente porque a língua árabe realmente parece uma escrita feita à mão de algo que a gente não conhece muito bem. E pra quem é japonês, no caso do Dark Souls, ou a gente aqui, parece uma escrita realmente estranha feita à mão. Eu acredito que foi isso aqui o uso desta língua, até porque a temática de Ark Dragon Peak não tem nada a ver com árabe, então eu acredito que seja isso. Um dos personagens que tomou conta de ambas as DLCs de Dark Souls 3 é o Gael, inclusive ele vem como o último boss lá no jogo. Acontece que o molde do NPC do Gael, que é ser ali usando um capuzão e uma barba, ele é chamado nos arquivos do jogo de Yuppa-sama. E este nome vem de um personagem lá do estilo Ghibli, e a gente consegue perceber que o Gael de fato foi inspirado no design desse personagem. Ambos personagens possuem uma barba ali, que é a maior parte escondida por um capuz, que cobre parte do rosto e do corpo do personagem. Mostrando que o Miyazaki do Dark Souls gosta do Miyazaki do Estúdio Ghibli, e isso é muito legal. A gente falou lá no vídeo do Dark Souls 1 que a respiração de quando você está hollow muda para a respiração de quando seu personagem está humano. E no Dark Souls 3 nós também temos essa alteração quando o personagem está no estado hollow. Acontece que aqui é algo diferente. Quando você está no estado humano, no estado normal, o seu personagem possui reflexos, tanto de sombra quanto reflexos na água. Quando você anda, os efeitos de luz fazem esse reflexo. Mas quando você está hollow, é como se você virasse até uma espécie de vampiro. Você não tem mais reflexos, você não tem mais nenhuma sombra. Isso é um detalhe muito curioso a respeito ali do fato do seu personagem meio que ser a escuridão, a foto do hollow ser a escuridão. E talvez por isso não apresentar uma sombra, já que a luz não reflete nele. E é algo muito interessante, e bem imperceptível para o jogador. Na arena do Old Demon King, que fica em Demon Ruins, aqui apresentam diversas características e fatores que mostram que esta área aqui era nada mais nada menos que Lost Isolate, lá do Dark Souls 1. Inclusive alguns itens e até moldes de personagens lá do Dark Souls 1. E entretanto, na arena do Old Demon King, existem várias referências aos inimigos de Lost Isolate. A gente encontra diversos amontoados de corpos dos demônios, ali que a gente encontra como o Asylum Demon, o Fire Sage, e também Capra Demons, que é um inimigo muito comum de Lost Isolate. E não bastante também, lá em cima, um pouco imperceptível, a gente consegue encontrar também o Sentipad Demon, que é ali um boss do Dark Souls 1. Então basicamente isso aqui é como se fosse um cemitério dos demônios, onde a gente encontra o rei desses demônios, que é o Old Demon King. E é muito interessante essa pegada da arena, e que muitos não param para prestar atenção nesse sutil detalhe. Em Fire Room Keep, existem algumas forneiras que você precisa interagir com elas, para assim você conseguir abrir a porta da área onde você vai enfrentar os Abyss Watchers. Entretanto, nesta área, essas três fogueiras que você interage, elas são representações de lords do Dark Souls 1 também. Uma delas, por exemplo, mostra um montuado de caveirinhas, o que mostra que aqui é um Nito. Outro mostra quatro pessoinhas, que são quatro reis na forma humana, que são, obviamente, os Four Kings, os quatro reis de Dark Souls 1. E por último, nós temos um desenho de uma grande árvore, que dá toda aquela lembrança da Battle of Chaos. Inclusive nos arquivos do jogo, existe uma quarta, que é com o símbolo do próprio Sif, que é outro lorde do Dark Souls 1, mas eles removeram isso aqui, talvez que eles acharam que ficaria massivo demais, você tem que apagar quatro pontos de foguinho ali do jogo, e eles removeram. Mas, esses ícones eram totalmente relacionados aos lordes, lá de Dark Souls 1. O Gael, ele te guia pra Ringed City, né, e ele é um dos NPCs centrais. E, a vários momentos, existem ali sombras do Gael apontando pra onde você tem que ir. Porém, existem mais detalhes aqui. Que em muitos momentos do jogo que você encontra o Gael te guiando, você encontra um pedaço de capa do próprio manto dele, mostrando que ele realmente esteve ali e está marcando o caminho pra você. E isso é bem legal. E, juntando também essa descoberta, existe outra, relacionada nas próprias mensagens que o Gael deixa no chão. Essas mensagens, elas emanam uma aura vermelha, e que saem umas caveirinhas se você observar muito atentamente, é bem difícil perceber. Essas caveirinhas são as mesmas caveirinhas vermelhas que fogem do manto do Gael ali durante a luta dele, como o boss final na DLC de Ringed City. Uma atenção aos detalhes bem minuciosos ali, e que é muito difícil você perceber, e que está totalmente interligada ao próprio personagem. Uma coisa que serve não só como curiosidade, uma descoberta serve como dica, dependendo se você estiver explorando algumas áreas. É que os itens que são mais importantes, ou mais interessantes do jogo, eles possuem um brilho maior do que os itens comuns. Ou seja, por exemplo, se você tiver um item que é um elmo, ou uma parte de uma armadura, ele vai brilhar mais do que for um itemzinho consumível básico, que você acha bem tranquilo no jogo. E itens como, por exemplo, os tomos, que servem para você desbloquear magias do Dark Souls 3, eles brilham muito mais, às vezes, até que uma armadura. Então, o brilho dos itens é muito importante. Sei lá, se você estiver correndo no meio de um monte de inimigos, com vários itens no chão, priorize os itens que possuem maior brilho, porque eles são mais importantes. É um feedback visual muito, muito, muito pequeno ali, que você não percebe, cara. Mas se você parar para observar, é perceptível sim. Antenas graves e a arena inicial que você começa o jogo, elas são sobrepostas umas às outras. Como assim? Pois é, essas áreas, elas meio que são reflexos umas da outra, porém em tempos diferentes. Mas no jogo mesmo, essas áreas, elas estão ocupando o mesmo local. Elas não são só cópias umas das outras. Ou seja, caso você morra em uma dessas áreas, por exemplo, você morreu na área inicial, que é a área que está clara, e você vai para a área escura, Antenas de Graves, as suas almas vão estar no mesmo local que você morreu. Ou seja, mostrando que essas áreas estão sobrepostas. São a mesma área, mas é apenas um evento que muda a coloração do céu e os inimigos que estão lá. E a gente vai até falar disso numa outra curiosidade mais pra frente aqui. Dentro dos arquivos do jogo de Dark Souls 3, existe uma mecânica de stealth. Isso porque eles já testavam esta mecânica antes mesmo do lançamento do Sekiro. Talvez seria uma implementação no Dark Souls 3 que foi excluída e foi reusada lá no Sekiro. Ou talvez o Sekiro já seria algo meio que pensado e eles já começaram a implementar isso daí, já que ambas as Endings são ali a mesma. Então, sim, existe uma mecânica de stealth do Dark Souls 3 e que veio a existir depois lá no Sekiro e que na época a gente não fazia ideia. E desenvolvimento é assim, né? A galera nunca abandona uma mecânica por completo. Ela é muitas vezes reaproveitada e utilizada em um outro projeto. Lá em Willithill nós temos uma daquelas feras do Pontífice e que se você der um repost nela, né? Daquele golpe crítico nela e ela não vier a morrer, elas vão ficar deitadas no chão rezando. Tipo, por favor, pompe a minha vidinha. É, na hora dessas feras te escula achar acabar com você, eles não estão nem aí se você rezar. Mas quando você dá um repost, um golpe crítico e elas caem e elas não falecem, elas ficam nessa posição orando e ficam direto assim, elas não levantam de novo. É muito engraçado e um detalhe muito cômico do jogo. A Fire Keeper do Dark Souls 3, ela tem várias interações com o jogador. Você pode fazer alguns gestos pra ela e ela vai responder de volta. Entretanto, existem alguns itens. Tem dois anéis no jogo e também a cabeça de cera, que é quando você vai lá pra área do castelo, você pode mergulhar sua cabeça na cera, né? E a Fire Keeper, ela não gosta muito desses anéis e nem da sua cabeça mergulhada na cera. Porque quando você faz isso, você chega em Fire Link Shrining, ela simplesmente desvia o olhar pra um outro canto. Ela não fica olhando diretamente pra você. Meio com desaprovada, com nojo, talvez. Por algum motivo. E isso é muito curioso. É um detalhe que... Putz, cara. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que percebeu isso, porque é muito difícil de notar. É, ela simplesmente fica meio com ranço da sua aparência, do que você está usando. Um dos itens pra você upar a sua arma pro level máximo é a Titanite Slab. Esse pedaço de pedra, ela possui algumas escrituras usando runas. E as pessoas pegaram e traduziram essas runas. E, de fato, elas significam alguma coisa, pelo menos num contexto de história do jogo. Ela diz o seguinte, os mansos buscavam o Deus ou o Divino nas árvores, provavelmente as Arctrees. Yggdrasil, a árvore da vida, concedeu os presentes da mudança, alegria e saúde. Isso tem um pouco a ver com as árvores, Arctrees, que existiam no início do jogo. Na segunda linha, eles falam algumas coisas nesse sentido. Eles permaneceram e as dificuldades se instalaram. Eles encontraram uma faísca, que simplesmente está relacionada à primeira chama, que se transformou em um sol, afastando o frio e o gelo. Terríveis problemas vieram, provavelmente conflitos com dragões, e o sol, que está relacionado ali com Gwyn e o seu exército. E o terceiro é esta era, continuou e começou a era de riqueza e fartura. O homem irá acender, o frio e o gelo retornará. Totalmente falando da era dos homens, que é a era quando a chama se apaga, e a escuridão toma conta. E é muito legal porque isso é um resuminho da introdução e do plot do próprio Dark Souls 1 e foi escrito nessas runas aí. Não é nada revelador, mas tem sentido. Isso é da hora demais. A vendedora de Firelink Shrine, ela é hollow, ou seja, você pode ir lá e matar ela várias vezes que ela simplesmente vai renascer. Mas ela não deixa barato não, tá? Se você não percebeu se alguma vez você matou ela, ela vai começar a vender os itens mais caros para você a próxima vez que você voltar. Quando você volta, ela respawna e ela fala que ela não pode morrer simplesmente pelo fato de que ela é hollow. E quando você vai ver, o item vai aumentando de valor. E ele vai aumentando muito de valor, cara. A chave, por exemplo, que ela vende, começa vendendo por 20 mil almas, chegando a 100 mil almas. Ou seja, os itens podem aumentar de preço em até 5 vezes mais quando você derrota a NPCzinha lá de que vende em Firelink Shrine. Tá? Existe um limite, mas até os itens normais consumíveis que ela vende ficam com um preço absurdamente caro. Sim, simplesmente ela guardou rancor de você. As cutscenes para a DLC do Dark Souls mudam dependendo da ordem. Por exemplo, no início, você ia para Ash of Arandel, onde você pegava a DLC com o Gael ali, ele te dava o negócio para você tocar e você entrava no mundo da pintura. Mas chegou a segunda DLC, Ringed City, onde o Gael também tem um papel nela. E quando essa DLC de Ringed City começa, o Gael já foi até Ringed City. E se você derrotar o primeiro boss da Ringed City, quando você for acessar a Ash of Arandel, ou seja, você fez a DLC na ordem inversa, embora você é livre para fazer isso, o Gael só vai ter deixado um pedaço de pano dele ali em cima para você poder interagir e ir para a DLC. Isso ativa uma nova cutscene do jogo. É, se você jogou o jogo depois das DLCs, talvez você tenha ativado essas cutscenes. Mas se você foi igual eu que jogou no lançamento e foi pegando as DLCs conforme elas saíram, talvez você não tenha visto elas ainda. Na arena final do Lord of Cinder, o último boss de Dark Souls 3, é uma área totalmente convoluta e cheia de linhas do tempo bugada. Mas uma coisa muito interessante é que a arena que a gente luta com o boss final do jogo, ela não é nada mais nada menos que um pedação de uma Arc Tree, de uma árvore antiga da Era dos Dragões lá do primeiro Dark Souls. Só que ela está cortada ao meio como você consegue ver de longe e essa parte cortada ao meio é simplesmente a arena do boss final do jogo. É um detalhe fenomenal e você não nota mesmo, é muito difícil você olhar isso. Outra coisa que também está relacionada com um pouco de Dark Souls 1 é a arena dos Demon Prince lá da DLC de Ringed City, que é outra área também que é tudo convoluto, tudo que linhas do tempo se misturam, um negócio muito louco. e depois que você derrota o Demon Prince ali numa parte da arena dele mesmo é igualzinho uns pedaços de ruínas de Firelink Shrine que é a primeira área principal de Dark Souls 1. Na entrada da arena dos irmãos Lothric na porta nós temos alguns detalhes que relembram justamente os anéis do jogo. Esses anéis são Scholar Ring, Princess Ring e o Knight Ring e ambos nas descrições desses anéis falam que eles são os três pilares do rei e isso está representado. Existe um quarto anel só que nesse anel a descrição diz que eles não faziam o papel não poderiam fazer o papel que esses três pilares faziam e por isso que eles não estão representados na porta inclusive. E por último nós temos uma mecânica que a gente teria presente no Dark Souls 3 que era uma mecânica mais ou menos semelhante com um sistema de dia e noite que foi até feito dentro do jogo e que muito provavelmente foi reusado lá no Other Ring depois mas essa mecânica era um pouco além que ela tinha a ver com uma mecânica de cerimônia então algumas coisas que você fazia além de mudar o tempo ali como dia ou noite mudava também algumas coisas que estavam no céu não era só o tempo era como se mudasse um evento do que estava acontecendo chegando a pontos de eventos em que ficavam diversas criaturas voando no céu com umas coisas bem bizarras desenhadas ao fundo inclusive essas criaturas faziam até sombra nas construções e esses eventos poderiam ser ativados até de várias formas dentro do jogo talvez alguma mecânica que faria isso e fariam as coisas mudarem dentro do jogo e olha que interessante como a gente mencionou aqui o Antenor Graves eles compartilham o mesmo plano é a mesma área isso porque era como se fosse a área de noite e a área de dia ambas essas áreas eram o mesmo local e por isso que eles compartilham ali as mesmas coisas e quando você morre no local e você vai no outro as suas almas estão lá então eles eram parte dessa mecânica de cerimônia e que mudaria alguns eventos e principalmente o fundo dos céus a iluminação do cenário com base nisso e é uma mecânica muito legal que deveria ser mais explorada eu gostaria de ver pelo menos e meus queridos eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal um grande beijo um grande abraço um beijo do popô e tchau